O Divino está comigo, vai trazer informação de uma operação que está sendo realizada pelo DETRAN. É mais uma, né Divino, é mais uma etapa dessa operação que visa combater um problema muito comum em Goiânia e região metropolitana, porque às vezes você nem consegue andar pela calçada de tanto carro, de tanta sucata que tem nesses locais. Divino, qual é a região que está sendo realizada essa operação hoje? Bom dia pra você. Bom dia, Oluares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oitava fase, Oluares, da operação Trânsito Livre. A gente sabe que em Goiânia, infelizmente, muitos comércios, lojas que vendem peças de carro, lojas que vendem móveis, tem o hábito, o costume de colocar os objetos ali na calçada pra vender. A gente sabe também que tem muitos motoristas folgados que não conseguem achar uma vaga de estacionamento e acabam estacionando sobre o passeio, prejudicando os pedestres. Por isso veio a Operação Trânsito Livre, que como eu disse, está sendo executada hoje a sua oitava fase. Nós vamos conversar com o delegado Valdir, que é presidente do DETRAN, que vai dizer pra gente. Doutor, boa tarde. Onde está acontecendo essa operação hoje? Boa tarde, boa tarde, Oluares. Boa tarde a todos que nos assistem pela Record, a sua grande audiência sobre o comando de Oluares. Essa operação hoje acontece aqui no setor aeroporto e no setor capo, desculpe, no setor capo alva e no setor rodoviário. Então são duas ações, ela já é a oitava operação. A gente fez um levantamento prévio, Oluares, assim que a gente assumiu o DETRAN, quais que eram as regiões mais críticas em muitas matérias que vocês da imprensa fizeram em relação ao caos no trânsito em Goiânia. E a gente está procurando ajudar, dar mais mobilidade. A gente agradece muito a Secretaria de Mobilidade, seus agentes de trânsito, a GCM e principalmente a Polícia Militar, que faz a parceria com o DETRAN nessa ação. E toda semana tem resultado em muitas autuações. Nessa operação de hoje, que ainda não concluiu, já são 72 autuações. Apreendemos uma motocicleta furtada, fizemos duas remoções. Mas nós temos assim, Oluares, para você ter uma ideia da gravidade da situação e da ação enérgica do DETRAN sobre o nosso comando nessa nova ótica, para você ter uma ideia, Oluares, em 2022 aconteceram, aí eu tenho que colar aqui, fazer que nem os universitários, 151.614 multas por estacionamento irregular. Isso no ano todo de 2022. Oluares, apenas nesse ano, nós já autuamos, em pouco mais de cinco meses, 117.573 autuações. Sinal que o DETRAN vem muito rigoroso. Aconselhamos aos motoristas, cumpram a regra. DETRAN não precisa fazer nenhuma autuação. Cumpra a regra de trânsito, mão no volante, não fale ao celular, coloque o cinto, estacione em lugar irregular, não estacione em vaga de deficiente, de idoso. Então, eu acho que são regras que você aprendeu na autoescola e que a gente orienta. Então, autuação firme, agradecer a todas as instituições que participam dessa ação. Como que funciona essa fiscalização, hein, delegado? Explica pra gente. As equipes estão nas ruas, né, nesses locais pré-determinados, uma vez por semana, e aí constata ali uma irregularidade, uma pessoa que está obstruindo a calçada. Ela recebe uma multa já no ato? É no ato. O que acontece? A gente faz muita campanha educativa. A Record é uma das grandes parceiras nossas. Nós fazemos muitas campanhas educativas, mas a gente pensa que fiscalização também é educar. Você tem que educar no bolso o motorista. Se o motorista entende que quer cometer infrações no trânsito, está sobrando dinheiro pra ele, a gente vai ter que autuar, né? Quando ele recebe a autuação e vai mexer no bolso dele, nunca mais ele vai praticar aquela conduta errada. Então, hoje não é mais sair conversando com as pessoas. Agora, esses órgãos que a gente uniu nessa integração histórica, é pra autuar, é pra sentar caneta, né? Hoje não é mais caneta, é o celular que o policial faz a autuação. Presidente, pro pessoal que está assistindo a gente, então, ficar esperto e não gastar dinheiro pagando multa. Quanto que está valendo essa multa hoje? Varia de 300 reais, tem multas de muitos valores. Mas, aproveitar o momento, o dinheiro da multa é pra você pagar o combustível das viaturas da polícia. Não tem uma viatura em Goiás que não rode com o dinheiro das multas. Os carros locados, Olares, todos os carros locados da segurança pública, ML, Polícia Civil, todos os órgãos, Polícia Militar, são todos locados pelo Detran. Todas as rodovias que são feitas, recapeadas, 20% é recurso do Detran. Então, o dinheiro da multa não fica aqui no Detran. A gente distribui pra vários órgãos pra retornar o serviço pra você, cidadão. Presidente, vocês já estiveram, por exemplo, lá na Vila Canaã. O que que acontece se vocês retornam àquele local e pegam a mesma pessoa praticando a mesma irregularidade? Infelizmente, a Canaã é um problema histórico. Nós fomos no primeiro momento, aí nós fizemos o trabalho educativo, entregamos cartilhas. Depois, nós voltamos, eu voltei lá numa reunião com os empresários, mais de 150 empresários numa reunião, e depois a gente voltou pra autuar. Melhorou muito a Canaã, mas a gente tá sabendo que tá querendo voltar a bagunçar lá. Recado, amigos da Canaã, maior parte de empresários, empresários de bem. Vamos limpar as calçadas pro pedestre andar. Nós levamos melhoria, nós vamos voltar lá. A próxima vez é pra fechar estabelecimento. Detran tem os estabelecimentos credenciados, e aqueles que continuarem insistindo em deixar peças de veículos, carros estacionados em cima da calçada, do proprietário de estabelecimento, a gente vai, na próxima vez que voltar na Canaã, a gente vai fechar o estabelecimento. O Luares tem pergunta, pode falar, Luares. Na verdade, Divino, são os telespectadores. Tô com mensagens aqui de várias pessoas, falando aqui de sucatas da rua, na Vila Lucie, sucatas da rua, diz que tira uma semana, outra semana volta, e o pessoal falando o seguinte, Luares fala pra essa operação chegar aqui na cidade de Anápolis. A pergunta é de que forma que a população pode fazer denúncia ou talvez entrar em contato com o Detran, ou mandar alguma foto, contribuir de alguma forma e informar onde tem sucatas para que o Detran ou a fiscalização possa ir até lá. Presidente, existe a possibilidade dessa operação ser expandida para outras cidades? O Luares falou que estão chegando muitas mensagens, por exemplo, de Anápolis, o pessoal pedindo essa operação em Anápolis. Outra questão, de que forma que o cidadão que está assistindo a gente e deseja fazer uma denúncia, tem sucata na calçada lá na Vila Lucie, qual canal que ele acessa para fazer essa denúncia? Site do Detran e o 54. Luares, é possível, nós já levamos a balada responsável hoje, está em Anápolis, está em Aguas Lindas também, qualquer município. Eu tenho alguns pedidos em crichás de muitos carros, até a terra do Luares, nós temos até pedido em crichás para que o Detran vá, porque tem muitos carros velhos nas calçadas, criando problema de saúde, dengue, e o Detran está recebendo essas demandas. Assim que a gente termina essa fase aqui em Goiânia, a gente vai expandir para todo o estado de Goiás. Qualquer município que tenha demanda, mande pelo 154, visite nós no Detran, mande pelo site do Detran e a gente vai estar atendendo você. Delegado Waldir Soares, presidente do Detran, muito obrigado pela entrevista. E a operação continua, Luares. Semana que vem tem mais, em um local que não vai ser divulgado, mas as pessoas têm que ficar espertas para não pagar multa, para não praticar irregularidade. E tem a situação, né, Divino? É depósito de mosquito, é criador de mosquito dengue, esconderijo para bandido, sem contar que deixa a cidade feia com essas calçadas cheias de sucatas. Obrigado, Divino.